Aqueline Pereira, sou de Ipanema, Minas Gerais, tenho 29 anos, tenho uma filha de um ano e quatro meses chamada Emanuele, sou mãe unida em oração, esse ministério tem abençoado muito a minha vida e a vida da minha família e todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje?